O DJ vai passar, RF vai passar Com fuzil na bandoleira e pino o cu pra ele sarrar Ó, ó, ó RF tá lançando essa putaria que pato O DJ tá lançando essa putaria que pato Vou agarrar no teu cabelo Vou agarrar no teu cabelo Socar tua xota, socar teu cu Vou agarrar no teu cabelo Socar tua xota, socar teu cu Vem no peru, vem no peru, vem no peru Vem no peru, vem no peru, vem no peru Aqui no baile o pique é esse Vem no peru, vem no peru, vem no peru Vem no peru, vem no peru, vem no peru O DJ que tá lançando putaria O DJ que lançou essa putaria que pato Vou agarrar no teu cabelo Socar tua xota, socar teu cu Vem no peru, vem no peru, vem no peru Vem no peru, vem no peru, vem no peru Aqui no baile o pique é esse